E aí meu povo, belezinha? Freire Neto na área, com um convite especial para você vir comigo testar, fazer o review deste lançamento, bastante controverso, como a marca diz, com muita ousadia, mas com muita polêmica também. Estou falando do HB20, versão RET, Diamond Plus, a versão topo de linha que está saindo aí, nessa época a gente está gravando o vídeo, finalzinho de dezembro, por cerca de R$ 78 mil, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do concessionário. A gente está testando já há quase uma semana, mais de uma semana, 2 mil quilômetros rodados, eu vou falar dos testes dinâmicos na estrada, na cidade e também falar um pouquinho aqui sobre o carro internamente. E você pergunta para mim, Freire, por que você está começando interno no carro, dentro do carro? Justamente por ser, na minha opinião, a melhor parte do carro. É este habitáculo aqui, é esse espaço onde nós estamos, é a sua excelência, na minha opinião. É um carro que agrada e muito na dirigibilidade, no desempenho, no conjunto motriz, o câmbio de 6 velocidades automático, o motor 1.0 turbo, o novo motor 1.0 turbo, com 120 cavalos e 17.5 kgfm de torque. Então, o ponto alto desse carro, se você fizer o test drive, se você comprar, você vai entender o que eu estou falando, é o desempenho. Ele arranca muito rápido, ele anda bem na estrada, ajuda você nas ultrapassagens. Olha, foi um ajuste muito bem feito da Hyundai para esse carro aqui, muito bacana de se andar. Essa versão aqui, ela vem com 4 airbags, é a versão topo de linha. Então, tudo de melhor tem nesse carro, tudo que tem disponível para o HB20 tem nesse carro. O problema do preço é que, se você for comparar com os seus concorrentes, ele tem o preço, no caso do Onix Plus, do Onix Sedan, ele tem o preço do top do Onix Sedan top, tem o preço do Yaris Sedan também, mas é isso. Essa versão aqui, ela externamente, ela tem a cor branca, como você está vendo aí nas imagens, internamente ela tem tons de marrom, os bancos também são muito confortáveis, o couro muito bacana, o acabamento e os materiais utilizados no carro é muito bom, é elogiadíssimo, é muito bacana mesmo, aprovadíssimo. Você tem aqui o ar-condicionado, ele não é digital, mas ele tem assim uma pegada digital, bem diferente, bem exclusivo. É um carro muito exclusivo, não parece nada com o que a gente tem no mercado, desde essa parte aqui do ar-condicionado, você vê que aqui os comandos do ar-condicionado são bem diferenciados. Aqui você tem a recirculação do ar ou não, liga ou desliga o ar-condicionado, desembaçador traseiro e dianteiro e o direcionamento do ar. Tudo nessa parte aqui. As saídas de ar, ele tem dois aqui na parte central, tem o trava-porta aqui, trava-porta aqui, o alerta, tudo aqui na mão, do lado direito. Tem outra saída ali e outra saída aqui, tanto para os motores quanto para o passageiro. A tela Blue Media aqui, de 8 polegadas, o sistema multimídia com projeção do Apple CarPlay e também do Android Auto automaticamente. Você tem duas entradas USB, duas portas USB, uma exclusivamente só para carregamento, do lado direito. A central, ele carrega e você tem a sincronização com o Blue Media. Ele tem esse detalhe também que abre e fecha. Uma carteira interessante, se você quiser guardar alguma coisa e sair do carro. Tem outro espaçozinho aqui para você colocar o celular ou alguma coisa que você queira, uma carteira. Tem porta-copos aqui na parte central, porta-objetos também. E tem não só esse apara-braço aqui, como um compartimento para você colocar documentos. O carro está aqui, né? Comendo o carro, colocar celular também, carteira. Enfim, para o volante. Como é um carro com pegada esportiva e merecia até uma versão esportiva, ele tem borboletas aqui, você pode fazer trocas para quem gosta, né? Do lado direito aqui, você tem os controles do Cruise Control. Piloto automático. Aqui você liga e aqui você vai aumentando ou diminuindo a velocidade. Cancela aqui. No meu lado esquerdo, você tem os controles do som. Você escolhe aqui se quer o rádio, se quer o seu iPhone, o seu celular, enfim. Muda a estação ou a música, aumenta e diminui. Atende o celular ou desliga. Isso se ele estiver conectado, é Bluetooth também. Comando de voz, enfim. Outro detalhe nessa versão Daimon, Daimon Plus, é a questão do botão aqui, Start-Stop, né? Você com a chave presencial, a chave está no meu bolso. São detalhes das versões atualmente. Eu gostei também muito da chave, a chave é bem bonita. Então a chave está no bolso, você não precisa da chave para ligar o carro. Você liga e desliga aqui no botão. Então, lembrando que essa versão tem um sistema de faixa, né? Que avisa quando você ultrapassa a faixa. Eu particularmente não vejo necessidade nesse caso. Acho que só serve para aumentar o preço do carro nessa versão aqui, nesse carro, nesse modelo. Já que ele não tem nenhum efeito no volante. Ele só dá um aviso sonoro para você, quando você está dirigindo, que você está ultrapassando a faixa. Aí eu deixo desligado. Controle de estabilidade, controle de tração. Tem também Start-Stop, quando você está na cidade, está no sinal, no trânsito, no engarrafamento. Ele desliga o carro. Para o Nordeste, eu já falei isso várias vezes. Não funciona. Calor muito grande aqui. Quando desliga, meu amigo, o ar-condicionado, você tem vontade de pular do carro. Então, é melhor até deixar desativado. E tem o sistema de anticolisão, né? Até 60 km por hora. Que também foi mostrado durante o lançamento. A gente tem algumas imagens aqui também, para mostrar esses filters, esses detalhes, sistemas que o HB20 tem incorporado na sua versão hatch também, como diferenciais. Minha opinião, opinião do Freire Neto, opinião do Motores e Ação. São muito bacanas esses sistemas, essas novidades, mas que encarecem demais o carro para a fatia de mercado que ele está posicionado. Por isso, deixa o carro tão caro, mas há quem seja fã e quer essa solução dos coreanos e compra. Tendo em vista, principalmente, o sucesso do pós-venda, todos os clientes que eu conheço ou todas as concessionárias que eu conheço também, são elogiadas pelo atendimento no pós-venda e isso é um grande diferencial. É um case que a Toyota tem e que a Hyundai focou muito nisso para poder dar certo. Aqui, em cima dos difusores de ar, da saída de ar, você tem o controle do volume do sistema de som, do lado esquerdo. Você coloca aqui no rádio, tem um botão só para o rádio, um só para a mídia, ele entra na mídia do seu celular, do seu aparelho, do que estiver ligado aqui. Aqui você vai escolhendo as estações ou vai mudando de música, se tiver na... Aqui vai mudando as estações, CBN Natal, 91.1, a nossa rádio, parceira. E tem um botão aqui muito interessante. Às vezes você quer olhar na câmera de ré, enquanto está dirigindo, enquanto está fazendo uma manobra, mesmo andando para frente, né? E é impossível na maioria dos carros, porque essa câmera de ré só lê quando está em ré. Aqui tem um botão, que é essa estrelinha aqui, esse asterisco, que ele, quando o carro está andando, depois eu vou mostrar para vocês, vou filmar. Quando ele está andando, você aperta aqui e ele mostra a câmera de ré, mas só quando o carro está em deslocamento. Isso é muito bacana, até para você observar o que tem atrás, enfim, eu sou fã disso aí. Assim como o Onix, tem um ponto que eu também não gostei no HB20, que é o painel. Eu achei muito simples o painel do carro. Do lado esquerdo aqui você tem a rotação do motor, muito bacana, quando você está andando entre 100 e 120, ele está sempre ali na casa dos 2.000 giros, 2.500 giros, mas o computador de bordo, para você ter acesso, você não tem comandos aqui no volante. Você tem que ir lá, nesse pitocuzinho aqui que você zera, o trip A, o trip B, tem que ir lá para você ver como é que está a média, quanto falta aqui para você de combustível, qual a autonomia do carro, enfim, eu acho isso aí um ponto negativo do carro. Não negativo, não é uma falha. Normalmente você controla o computador de bordo aqui no volante. Eu acho que é uma coisa que eles podem adaptar para as próximas versões. Está aí, o carro internamente, como eu falei, você vai gostar de dirigir o carro, você vai gostar de estar no carro, de acelerar, de estar no dia a dia. Ele agrada bastante, tem até um porta-luvas aqui considerável, média normal. 300 litros de porta-malas, está na média dos seus concorrentes para um hatch, 50 litros é a capacidade do tanque de combustível. E mais uma vez eu enfatizo para vocês, dirigir esse carro é muito bacana, é muito agradável. O carro está muito bem ajustado, seja em relação à suspensão, como também com o conjunto motor e câmbio. Muito bem ajustado. Vamos andar, vamos mostrar mais do HB20. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar da parte externa do HB20. Vamos embora! Música 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 Paradinha aqui agora, Agora para falar um pouquinho dessa parte externa do carro para você, que logo de cara eu vou dizer, ficou maior no entre-eixo, ficou maior no comprimento e ficou maior também na largura. Você está vendo aí as informações dos tamanhos do novo HB20. Que até uma pessoa me falou, você vai se acostumando com o design, né? Meus amigos aí que são fãs da marca, você vai se acostumando. Mas ele é polêmico, o que é polêmico, é polêmico. Vamos começar falando da dianteira do carro, novo farol, completamente novo, bem diferente do atual. Você está vendo imagens também do anterior e do atual, para você ter ideia dessa diferença. Ó, e outra coisa bem polêmica no carro, no HB20, a nova boca, né? A nova boca com esses cromados aqui em destaque, aqui do lado. Ela tem um formato totalmente diferente da versão anterior, também gerou muita polêmica. Logomarca da Hyundai aqui, ó. Se não for do mesmo tamanho, é um pouquinho maior. Mas, como diz um amigo meu, ou você se acostuma, ou você realmente não gosta. É um carro polêmico. Tem gente que adorou, tem gente que não gostou, né? E a Hyundai está tratando como um carro ousado. Diferente da versão anterior que você encontra aqui na frente, ó. São todos os sensores. Você tem o sensor da frenagem automática do carro, né? Rodas novas, repetidor de seta no retrovisor. Você também tem aqui, ó. Você recolhe o retrovisor. Tem um botão aqui na porta, depois a gente vai mostrar para vocês. Outro detalhe que vale a pena a gente mostrar aqui no carro é todo esse desenho preto das janelas. Com esse detalhe aqui, ó. Que veio no Yaris da Toyota. Você já tem essa parte aqui, essa diferenciação aqui de cor preta com branco. Lá dá um tom diferente ao carro. Antena barbatana de tubarão. Muito bacana. Dá um ar mais esportivo ao carro. Dá um estilo bacana ao carro. E mais uma polêmica no carro. A traseira, né? As lanternas traseiras ficaram realmente muito diferentes. Eu me atrevo a dizer que a lanterna traseira da versão anterior era muito linda. Inclusive, inspirou até o Argo da Fiat. O Argo tinha uma lanterna muito parecida com a do HB20. E das polêmicas e reclamações nas redes sociais, no YouTube, em todas as minhas mídias. Das maiores reclamações, a lanterna traseira recebeu mais críticas. Mas tem gente que gosta, né? Eu particularmente preferia a anterior. Detalhe aqui, ó. Informando que é o motor turbo. Novo motor turbo 1.0, três cilindros. Com 120 cavalos de potência e torque 17,5 kgfm. Detalhe do consumo. O consumo do carro é muito bacana, né? Em relação aos seus competidores aí. Ele comigo, tá? Com o teste do motorização. Tá fazendo uma média entre 10 e 12 km por litro na cidade. Ventania de Natal, meu amigo. Você acostuma aí que aqui é vento toda hora. É a brisa do mar batendo aqui em Natal. Na estrada, a gente chegou a fazer uma média Natal-Mossoró de 15,9. Isso percorrendo aí 300 km, né? Natal-Mossoró. Tome vento, viu? É com a média de 15 a 16 km por litro. Usando aí uma velocidade entre 100, 120, 130, fazendo ultrapassagens, enfim. É mão dupla, né? Natal-Mossoró não é duplicada. Diferentemente de Natal-Recife. Então aí, média na cidade 11, média na estrada entre 13 e 14, com gasolina. Sempre com gasolina. Sensor de estacionamento traseiro. Não tem o dianteiro. Limpador de para-brisa. Farol. Luz de freio. Esse mini-aerofólio aqui. Lembrando que os bancos traseiros também são bipartidos. E o porta-malas, 300 litros de porta-malas. O banco traseiro bipartido. E você tem 300 litros. Capacidade do porta-malas. Praticamente a mesma da versão anterior. Tá aí, HB20 Diamond Plus. Testado pelo Motores e Ação. Gostei demais do carro. Apesar das polêmicas externas e do design. Mas olha, pra andar, pra dirigir, consumo. O carro é muito bacana. Vale a pena você pilotar o carro. Essa nova tendência de motores turbo. Vai ser cada vez maior daqui pra frente. Já faz tempo que se fala nisso. Então 2020 tá começando aí. E a gente vai ver muitos motores turbo no mercado. A Hyundai saiu na frente com a HB20. Com a HB20 Sedan. Que a gente vai testar também aqui. No Motores e Ação. A GM veio cair com o Onix. E virar muitas outras montadoras com seus motores turbo downsizing. Lembrando que a Volkswagen também começou com o Polo e com o Virtus e o T-Cross. E as demais vão vir forte. 2020 promete, meu povo. E você vai conferir aqui no Motores todos os lançamentos. E as previsões pra esse ano. Que promete ser mágico pra indústria automotiva. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações. E não esquece do joinha. Comenta aí, comenta aí. Gostou, curtiu, não curtiu. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri